Música Olá amigos, eu sou Yasmina Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. Eu peço a você hoje que lembre-se de um amor, de alguém com o qual você tenha profundos laços de afeto e que já partiu para a verdadeira vida. Com certeza, essa pessoa, esse espírito vai sentir todo o seu carinho, é seguro orar. Vamos pensar no Cristo vibrando luzes para esses amores. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e ao expirar, sinta-se num lindo jardim ao lado de Jesus. Envoquemos junto ao Mestre, protegidamente, serenamente, que as suas luzes possam ir até este ser que você ama e que se encontra na pátria espiritual. Você pode até dizer, ó querido, ó querida, que a luz divina que brota do coração do Cristo te abençoe, te proteja. Que você caminhe pela pátria espiritual, aproveitando todas as oportunidades que a espiritualidade oferece para a sua felicidade. Eu aqui caminho cada vez com mais fé e que a luz do Senhor te beneficie e te ilumine agora e sempre. Graças a Deus! Inspire fundo, retenha o ar e ao expirar, sinta a sua consciência no seu corpo e integre toda a alegria desta hora em seu ser. Graças a Deus!